Na manhã desta terça-feira foi aberta ao público o Memorial Dom Henrique Ruti, natural da Alemanha, foi um missionário considerado um grande pai espiritual para a comunidade católica de Cruzeiro do Sul durante seus trabalhos na cidade, contribuindo para a formação moral e educacional de muitos. A Fundação Elies Mansu é parceira e idealizadora que tem o papel fundamental de fornecer o espaço e contribuir com a permanência de grandes histórias, como explica o secretário estadual de Cultura, Minouro Quimpara. Esses espaços são espaços de memória que tem como objetivo preservar, socializar e divulgar. Como os nossos jovens vão conhecer a história se nós não tivermos um espaço desse? Então nós temos, enquanto Fundação de Cultura, o dever, a obrigação, mas acima de tudo o prazer de apoiar um projeto tão maravilhoso como esse, para que as futuras gerações possam ver que tudo que foi conquistado foi com muito trabalho, com muita dedicação, por verdadeiros homens e mulheres de Deus. A mostra exibirá os principais momentos da vida e missão de Dom Henrique, inclusive os que ainda são desconhecidos pela maioria das pessoas. Osmarindo Pereira, aos 81 anos de idade, relembra com alegria os mais de 50 anos em que acompanhou Dom Henrique em suas missões. O Dom Henrique, eu acompanhei ele desde 57, quando eu estudava no Grajaú. Então ele passou por lá e conversou com a professora e disse, se a senhora tiver alunos que queiram estudar o terceiro ano, eu vou abrir lá no Porto Valde, porque lá só tem o segundo ano, eu vou abrir o terceiro ano, procuram a casa para colocar os alunos, então pode ficar lá, né? E aí foi quando eu, então, fui incentivado, o papai me mandou para lá. E lá nós começamos a estudar, sempre na companhia deles, né? Aí aconteceu que o papai ficou doente, o papai ficou doente e quando foi no fim do ano, o Dom Henrique disse, olha, você pode ir para as férias, está na casa da sua mãe, e pode voltar para continuar e estudar aqui. Então eu já tinha feito o terceiro ano, aí lá então fiz o quarto, o quinto, e fiquei com eles trabalhando e fazendo as desobrigas deles, né? Todos os mandados, quando ele precisava, ele estava me chamando, ó, marino, pronto, estou aqui. A gente comia tudo o que tinha, né? Era macaco, era tudo o que aparecia. Dom Henrique não tinha esse negócio, não. Ele comia o que tinha, ele dizia, se a gente come, o que tem, né? Muitas vezes eu chegava na casa dele, estava chovendo. Eu digo, Dom Henrique, está chovendo. Eu falava duas vezes, ele dizia, mas nós não vamos lá tomar banho. Eu digo, é, disse, então me deu chapéu. Eu tirava o chapéu em cima do coelho, botava na cabeça, ia para lá, para a piscina, ele fazia aquele exercício lá, na piscina tinha aquele banheiro lá, ele tomava banho, voltava, agarrava no bracinho dele, até chegar na casa de noite. Aí depois, quando ele não pôde mais, aí era em casa mesmo. Tinha cadeira de roda, eu levava ele lá no banheiro e dava banho. Aí fiz até a última hora, até o dia que ele morreu, faltava uns 20 minutos, eu digo, Dom Luís, deixa eu tirar a barba dele. Porque eu quem tirava a barba, fazia tudo, cortava a unha e tudo, né? Ele disse, não vai iludiar não. Eu digo, não, o estojo é novo, olha aí, deu o estojo bom. Aí eu tirei a barba, ajeitei, fazia tudo, aí quando foi 10 para 5, ele deu 8 para o suspiro. Padre Heriberto, que acompanhou em vida a trajetória de Dom Henrique, ressalta que é difícil dizer o que ele não fez. É difícil dizer o que não colaborou. Ele fez tudo, construindo escolas, construindo escolas, construindo deposários, trabalhando com o educandário, com rádio, terminando a catedral. A amostra também oferecerá uma experiência audiovisual da obra arquitetônica e social de Dom Henrique Ruti, no Vale do Juruá, visando as seguintes construções, como igrejas, casa paroquial e convento de Porto Valter, catedral de Nossa Senhora da Glória, sede administrativa da diocese e a casa de moradia do bispo. O bispo Dom Flávio destacou a importância de sabermos como foi o passado para entender o presente e o futuro. Por isso, o memorial Dom Henrique é para toda a sociedade do Juruá. Nós podemos entender o presente e ajudar a construir o futuro conhecendo a história passada. É como uma árvore que sem raízes morre, seca. Então, é bom resgatar esta grande figura de missionário, mas além da parte religiosa, também toda a parte que ele investiu em educação, na assistência social, na saúde, para o bem do povo do Alto Juruá. Então, para nós, é um agradecimento mesmo a todo mundo que organizou, com as várias parcerias, a começar do padre Heriberto, que durante anos e anos recolheu e guardou e sistematizou este material, como também, depois, assessoria profissional e até econômica do governo do Estado, para podermos realizar esta exposição, que certamente vai ajudar a resgatar a história para entender o presente. Paulo Molle foi uma das pessoas que veio para o Brasil com a oportunidade no programa Espiritanos, através do Dom Henrique Ruti. Eu estou no Brasil, na verdade, por causa do Dom Henrique. Eu participei de um programa na Alemanha dos Espiritanos, falando missionário leigo, onde jovens formados podiam conviver em uma comunidade espiritana por um tempo. Aí, eles queriam saber para onde eu quero ir, eles têm missões no mundo inteiro. Falei, não, tanto faz para mim, estou aberto. Aí, mandaram uma carta circular, e o Dom Henrique respondeu primeiro. Mandou um telegrama dizendo, seja bem-vindo no Brasil. Aí, eu comecei a me interessar para o Brasil. Não falava português nem nada, aí eu vim. Depois, ele mandou uma carta explicando o que ele queria que eu fizesse. Assim, eu conheci ele. A patronese da Biblioteca Padre Trindade Beatriz Cameli é uma das idealizadoras do memorial e destaca a importância do espaço para a sociedade ter conhecimento do trabalho feito por Dom Henrique Ruti em todo Juruá. A gente tem que reconhecer, a gente tem que se encantar com tudo o que ele fez pelo Vale do Juruá. Desde sua chegada em Porto Valter, a vida que eles passaram lá como professor, uma vida sofrida para começar tudo. Porto Valter nos anos 50, 60, era um vilarejo. E, então, esse sonho se tornou realidade depois de muitos anos. E aqui na Biblioteca Pública, agora estamos mostrando esse acervo todo de Dom Henrique, a sua obra, testemunhos, liturgias, homilias, diplomas. Vocês vão conseguir ver fotografias, tudo o que ele foi em vida. E aí E aí Obrigado.